Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí com mais um vídeo. Essa semana eu me deparei com a seguinte situação de algumas pessoas, numa conversa, comentarem sobre o que o Bolsonaro tem feito nesses meses de governo, que ele não teria feito nada, que falou muito nas campanhas, mas não tem mostrado nada de promessas, de promessas cumpridas, enfim. Essa narrativa eu também acabei me deparando com ela em redes sociais, pessoas aí dizendo que Bolsonaro não fez nada, que até agora falou-se muito e não se fez nada. Só que não é bem assim, não. Vamos entender que aí não temos o quê? Três meses de governo, né? Isso aí dando desconto ainda para o carnaval, mas vamos colocar aí três meses de governo e muito já tem sido feito. O Bolsonaro, o governo, todo o corpo de ministros já tem apresentado aí muita coisa. Para fazer uma citação aqui, a pavimentação da BR-163 lá no Pará é uma via de acesso, uma das principais vias de acesso aos portos do chamado Arco Norte. E é uma via que é usada para a exportação de soja e milho. Então, é uma via de acesso de caminhões que acabam fazendo esse transporte dessas duas culturas, justamente para esses portos, para a exportação. Acontece que a estrada toda, ela não tem condições, né? Ela não é pavimentada. É uma estrada de terra, então é muito complicado, principalmente em épocas de chuva. Isso dificulta o trânsito dos caminhões, né? Gasta-se dinheiro, tempo e já está sendo pavimentada essa BR, né? Já deu início aí às obras, inclusive o exército, os militares estão à frente dessa pavimentação. E também a outra BR, a 135 lá do Maranhão, que começou as obras no governo passado, em 2012. Porém, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes Freitas, ele fazendo aí uma checagem sobre essa obra na BR-135, ele se deparou em alguns trechos, em vários trechos, que essa pavimentação que começou a ser feita em 2012 estava aí com uma série de problemas, rachaduras aparecendo, um descolamento, o asfalto se descolando. Então, uma série de problemas que não era por aparecer, uma vez que teve início em 2012, então ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de reforma, né? Então, vê-se que foi feito tudo aí de qualquer jeito, né? Tudo jogado de qualquer jeito. Então, o que vai precisar, o que será feito agora? Terá que ser refeito todo esse trecho, né? Com uma nova pavimentação, com um trabalho realmente decente, além do resto da BR que precisa ser pavimentada. Então, temos esses dois pontos, né? Essas duas vias de acesso, que são importantíssimas. Ouvi até aí um comentário, né? De que essas obras seriam obras sem importância, seriam obras locais, como se isso não contasse dentro do que o governo Bolsonaro tem aí feito no Brasil, né? Tem feito aí no seu governo. O que acontece é o seguinte, é uma argumentação muito fraca essa, né? Veio de esquerdista. Fraca pelo seguinte, como se trata aí de vias importantíssimas, como a BR-163, lá do Pará, que servem para transporte de soja e milho e são caminhões carregando essas culturas para os portos, né? Para o chamado Arco Norte e é justamente para exportação. Então, é algo, é um tipo de construção de obra que acaba influenciando todo o território nacional, porque se trata de exportação de dois produtos, de duas culturas, que tem efeito comercial, na balança comercial, dentro do país como um todo, na economia nacional. Então, como é que considera-se apenas uma obra local? É uma obra local que ela é feita naquela localidade, porém, o âmbito dessa obra, a influência dessa obra é gigantesca, porque ela está envolvida aí na exportação de dois produtos e isso acaba mexendo na economia do país, na balança comercial. E a pavimentação dessa via de acesso, dessa BR, vai fazer o quê? Que haja aí uma menor... haverá aí uma economia gigantesca, tanto na parte de dinheiro, propriamente dito, como também de tempo. Os caminhões poderão fazer esses trajetos aí sem se preocupar com chuva, com qualquer intempere. Então, tem essa questão do tempo, da facilidade e da economia como um todo. Então, é de extrema importância essas duas obras que o Ministério da Infraestrutura está tomando conta. E é coisas que você não vê as pessoas comentarem. Tem muitas pessoas aí que são apoiadores de Bolsonaro, eleitores de Bolsonaro, que nem sabem dessas obras. A mídia não tem mostrado ou, quando muito, com um certo desdém. Então, são coisas que ficam muito de lado. Até porque a imprensa toda se concentra nas narrativas para desqualificar o governo, desmoralizar o governo. Então, é isso. Esses são aí alguns exemplos sobre o que o governo Bolsonaro tem feito aí nesses poucos meses. Outra coisa é a questão de gastos. Vemos aí o exemplo da ministra Damares, aquela questão das criptomoedas para os povos indígenas, que era um projeto aí do governo do passado, que geraria aí um custo para os cofres públicos num montante de 40, 45 milhões para esse projeto. E aí a Damares vetou isso aí. Não, não vai ter isso aí. Não vai ter esse gasto. Outro corte de gasto também foi relacionado à FUNAI com aquelas caminhonetes superfaturadas que também foi vetado. isso aí, foi barrado essa questão das caminhonetes. Então, está vendo aí uma série de cortes de gastos. Estão tampando os buracos de gastos de dinheiro público. Um exemplo aí é o corte do dinheiro público com relação às mídias. Os governos anteriores investiram muito em dinheiro público nas mídias, na imprensa de modo geral e o Bolsonaro já tem reduzido isso de maneira muito intensa. Comparado ao que se gastava com a imprensa, hoje o valor é muito pequeno. Então, são coisas que já estão sendo feitas no governo Bolsonaro e que pouca gente está vendo isso com a importância que se deve. E temos aí a questão das viagens. Bolsonaro foi a Davos e a importância dessa viagem também está em fazer a imagem do Brasil mudar a imagem do Brasil lá fora porque o Brasil tem uma imagem péssima no mundo afora, uma imagem internacional péssima e o Bolsonaro está desconstruindo essa imagem ruim e trazendo uma nova imagem de um novo Brasil e isso é fundamental para as questões de relacionamento de mercado, de parcerias em benefício do nosso próprio país, seja aí na geração de emprego buscando a confiança dos grandes investidores lá fora para que voltem a investir no Brasil e falando em viagem ele tem já marcado para esse mês mês de março viagem para os Estados Unidos para Israel Chile também e são viagens importantíssimas em que ele pode estreitar os laços com Israel com Estados Unidos com Chile então isso é de extrema importância para o Brasil parece aí que não é nada mas é algo absolutamente importante ontem Bolsonaro esteve reunido aí com o presidente do Paraguai o Mário Ábido Mário Ábido Benitez almoçaram junto conversaram e já trataram de alguns projetos entre eles a questão de Itaipu aquele manancial de águas o Bolsonaro já acionando a Secretaria da Pesca para se aproveitar fazer um melhor aproveitamento dessas águas de Itaipu para produzir 400 mil toneladas 400 mil toneladas de peixe por ano ou seja ele vai dobrar a produção de peixe e isso vai acabar aumentando valorizando o mercado desse produto então olha que interessante outra coisa também está aí estão conversando em fazer em criar uma nova ponte unindo Brasil e Paraguai isso também tem um ponto bem interessante na questão da ligação dos países do trânsito entre os países e isso aí essa pedra de toque para iniciar essas obras segundo a conversa entre Bolsonaro e o Mário Ábido começa ainda esse ano Bolsonaro tem uma viagem para fazer ao Paraguai para novamente se encontrar com o presidente de lá o Mário Ábido e aí darem início a essa construção dessa nova ponte então veja é uma série de coisas que está sendo feita no governo Bolsonaro eu só dei alguns exemplos que está sendo feita no governo e que muitas vezes as pessoas mais desatentas elas ficam sem é é passa batido essas informações ou não chegam até elas ou elas acabam comprando aquelas narrativas da imprensa do pessoal da esquerda dizendo que Bolsonaro não não tem feito nada nesses três meses de governo mas é isso pessoal é um vídeo só para tocar um pouco nesse assunto dizer que o governo está sim trabalhando né muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar essas informações como a mídia ela não vai mostrar a imprensa não vai mostrar então é muito importante a gente ficar atento com os pronunciamentos do Bolsonaro nas redes sociais as lives que agora ele voltou a fazer então é bom acompanhar o presidente as suas lives ou mesmo nas redes sociais para ficar mais inteirado do que está acontecendo no país pessoal é isso aí obrigado se gostou do vídeo compartilhe deixe o seu like se você não é inscrito se inscreva e até o próximo vídeo faça o seu caminho e até o próximo vídeo